Música Mal sabia enquanto andava pela rua Que a sua vida quase sempre era julgada pelo que não fez Ele não tinha feito nada de mais Mas o que tinha conquistado incomodava Muitos querem a liberdade da mente Falta coragem pra viver além Além de viver Então quem irá dizer todas as verdades? Julgar o que é errado em meio a confusão Entender qual é o sentido da realidade E saber a hora do sim e do não Música Música Mas quando a sua liberdade foi tirada Lembrou de tudo que o forçou a esquecer da sua saga de viver além Sentiu que a sua vida toda foi mudada A troco de nada Notou que estava só em plena multidão E que mesmo vendo todos não via ninguém Então quem irá dizer todas as verdades? Julgar o que é errado em meio a confusão Entender qual é o sentido da realidade E saber a hora do sim e do não Música 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 Então quem irá dizer todas as verdades? Julgar o que é errado em meio a confusão Entender qual é o sentido da realidade Música E saber a hora do sim e do não Música Música